Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, no meu estado do Amapá, servidores públicos estaduais, vigilantes demitidos, quase 3 mil homens e mulheres desempregados, sindicalistas, mães do renda, um programa social que tira da miséria extrema mulheres no meu estado. A população, protestam nesse momento, em frente à sede do governo do Amapá, contra os estragos do governador reeleito. Valdês desconta a contribuição dos servidores, mas não entrega aos bancos, aos sindicatos, a Amprev, que é a garantia da aposentadoria descontada de cada servidor estadual. Os serviços públicos estão destruídos, salários dos servidores parcelados, sem reajuste, escolas sem merenda, 2 milhões de reais foram desviados e a operação da Polícia Federal, Senhores da Fome, desvendou e mostrou isso para a sociedade no meu estado. Serviço de saúde, suspensos e sem insumos básicos. A insegurança está fora de controle, ao ponto de que, durante a semana passada, um bandido entrou no hospital de emergência e executou um doente que estava sendo atendido naquele hospital. Demitiu milhares de vigilantes, como eu já disse, que estão na frente do palácio, em uma barraca, fazendo o Natal sem fome, pedindo alimentos da população para alimentarem suas famílias. São 16 mil as mães do renda. O desemprego é o dobro do país. Enquanto no país é 12%, no Amapá é 21% desemprego. Os servidores estão com o nome sujo na praça. Perderam o crédito nos bancos e no comércio, porque Valdês desconta a parcela dos empréstimos consignados e dá calote nos bancos. 75% dos 30 mil servidores estaduais tomaram o empréstimo e estão nesta situação. A dívida com as financeiras já passa dos 220 milhões. Valdez é reincidente nesse crime e fez isso em 2010. No final do seu segundo governo, deu um calote de 79 milhões nos bancos. Por isso, Valdez responde a ação penal 814 no Supremo Tribunal de Justiça, que pode lhe render a condenação de seis anos e nove meses de prisão. Para ganhar essa eleição, Valdez quebrou o Amapá. O rombo nas contas públicas neste ano de 2018 já chega a 1 bilhão e 540 milhões. Ele tem dois meses de receita, 700 milhões até o final do ano para pagar três folhas e todas as despesas correntes. Não tem como pagar. Para chegar a esse ponto, Valdez Góes contou com a complacência e a neutralidade do senador Randolfe Rodrigues, que tem duas caras. Aqui, combate a corrupção. No Amapá, a protege. Ano passado, Valdez desviou dois milhões da merenda escolar. Randolfe não falou nada aqui no Congresso. Antes da eleição, não fez crítica e se reuniu com Valdez para combinar a neutralidade no segundo turno das eleições e lhe assegurar a vitória. Agora, se diz surpresa com a situação do Estado. O Amapá espera que o STJ julgue o mais rápido possível a ação penal para condenar Valdez como um freio à corrupção e à destruição do nosso Estado. É muita maldade que está sendo perpetrada durante esses anos e agora com a perspectiva de mais quatro anos com a população, as crianças, a juventude, os homens, as mulheres, os idosos. Senhor presidente, era esse registro que eu queria fazer nessa quinta-feira, nesta sessão de hoje, tornar público o que nós temos. É como um grito na garganta em favor do povo do meu Estado, do Amapá, que sofre nesse momento as piores agruras que um povo de um Estado do nosso país pode viver. Muito obrigada e eu peço a divulgação na Voz do Brasil que seja registrado nos anais desta Casa esse meu discurso de hoje. Muito obrigada, senhor presidente.